Tô te esperando e você não vem Seu silêncio diz que não tá tudo bem Vai doer, mas nem o que aceitar Nem coragem tem de olhar no meu olho pra falar Três e pouco da manhã você me liga Diz que agora quer me ter só com uma amiga Avisou que já se decidiu Mas o problema é que você falou, falou e não me ouviu Que você não me amava eu já sabia Mas terminava o telefone a covardia Foi só ouvir o tom do seu alô Que o meu sexto sentido me avisou Que você não me amava eu já sabia Mas terminava o telefone a covardia Só me deu o que eu não mereço E botou um conto final onde era É só o começo Três e pouco da manhã você me liga Diz que agora quer me ter só com uma amiga Avisou que já se decidiu Mas o problema é que você falou, falou e não me ouviu Que você não me ouviu Que você não me amava eu já sabia Mas terminava o telefone a covardia Só me deu o que eu não mereço E botou um conto final onde era Só o começo Só o começo Só me deu o que eu não mereço E botou um conto final onde era Só o começo É só o começo